E galera, welcome to Derry, então tem as primeiras informações, hein galera? As filmagens já começaram, temos uma foto dos sets de filmagens que revela um personagem inédito mas que tem conexão com o personagem que conhecemos da franquia IT, né galera? Além disso, ganhou, parece, né, que o elenco completo do filme mas que não temos Bill Skarsgård nesse elenco ou seja, talvez ele não volte realmente como Pennywise Eita! Então se vocês querem saber sobre essas novas informações sobre o Welcome to Derry fiquem aqui então comigo, meu nome é Breno Beccalho sejam bem-vindos ao canal de terror blog então quebrei a quarta parede sobre o Welcome to Derry com essas novidades bloga lá! What's your favorite scary movie? Andy Mukherjee, né, que é o diretor dos dois filmes It! A Coisa de 2017 e It! Capítulo 2 de 2019 está plenamente envolvido com a série prelúdio Welcome to Derry para HBO Max ou também o próximo Max, né galera? Que vai mudar de nome aí E além disso, galera, ele vai também dirigir alguns episódios dessa série Welcome to Derry ou seja, ele está extremamente envolvido com esse projeto também E ali nas suas redes sociais, ele postou então uma foto dos sets de filmagens que já começaram, viu galera? Que mostra então um personagem inédito na franquia It! Sim, o personagem então é Clint Bowers chefe de polícia Esse personagem, galera, não existe nos livros porém ele tem parenteço com um personagem que nós odiamos bastante do livro e dos filmes, né galera? Então isso mostra que essa série vai abordar os contos, né? As histórias do livro porém também vai trazer novas informações vai expandir um pouco mais a mitologia trazer novos personagens trazer novos elementos para essa história Então aqui a gente já sabe mais ou menos o que pode vir a essa série, né galera? Além disso, esse Clint Bowers vocês podem ver pelo sobrenome que com certeza ele tem algum parentesco tem alguma relação com o Harry Bowers, né? Aquele garoto chato, né? Que vive atormentando os losers The Losers Club, né? O clube dos perdedores ali, né? Juno com sua ganguezinha Então aqui mostra, galera um ascendente dele, né? Muitos, muitos anos atrás já que essa série, então, vai se passar começando na década de 60 até chegar aos eventos do filme de 2017 Mas uma coisa bastante interessante é que esse Clint Bowers ele é um policial Ou seja, né? Sabemos, né? Que o pai do Harry Bowers o Butch Bowers ele é um policial também Então talvez seja uma coisa realmente de família, né galera? Então é isso Parece que essa série, então vai abordar os eventos editados, né? Citados ali no livro Mas ao mesmo tempo também vai adicionar novos fatos novos personagens e novas histórias Então isso aqui parece, então que vai ocorrer nessa série Além disso, nós temos, então um elenco que parece mais ou menos completo mas o elenco principal dessa série que não temos, então Bill Skarsgård É, galera Então eu vou falar pra vocês os nomes do elenco Taylor Page Jovan Adepo Chris Chock James Remar Stephen Ryder e Madeline Stowe Madeline Stowe eu adoro ela lembrar ela bastante daquela série Revenge, né? Que a gente amava odiar ela naquela série mas ela era uma ótima personagem então tô muito animada, né? com ela nessa série Mas, desse elenco então, galera não temos Bill Skarsgård com Pennywise e eu já trouxe aqui pra vocês no canal uma entrevista que o ator deu falando que ele não estava atualmente envolvido com o projeto não convidaram não chamaram não entraram em contato com ele em relação a esse projeto ou seja ou eles reescalaram, né? o personagem Pennywise ou talvez essa série foque muito mais nos personagens na cidade Derry em si mostrando tudo o que de ruim que o Pennywise causa nessa cidade todo o caos toda a violência todos os problemas que o Pennywise vai causando toda a doença que o Pennywise causa nessa cidade de Derry então parece que vai focar muito mais nisso do que realmente no próprio Pennywise mas então o Bill Scarsgård já disse se algum ator interpretá-lo, né? Pennywise falou que interpretá-lo a sua própria maneira Pennywise é um personagem bastante abstrato nos livros ou seja qualquer um pode interpretá-lo e trazer a sua própria performance nesse personagem então nesse cenário temos duas opções primeiro, né? as filmagens da série já começaram ou seja não temos Bill Scarsgård no elenco não temos ele nas filmagens então o primeiro cenário então, galera ele vai ser reescalado por algum desses atores que eu trouxe aqui pra vocês alguns desses nomes aqui um deles pode ser o novo Pennywise nessa série o que nesse cenário pra mim é um grande tiro no pé já que essa série vai se passar no mesmo universo dos filmes então já temos um Pennywise nesse universo né, galera? então eu sou muito contra reescalar atores desde que tenha algum motivo realmente pertinente pra essa reescalada mas eu simplesmente não gosto disso principalmente porque se passa no mesmo universo dos filmes se fosse, por exemplo uma nova adaptação uma reimaginação algo novo beleza pode contratar um novo ator em relação a isso mas já temos um ator nesse universo então pra mim reescalar não seria uma coisa muito interessante no meu ponto de vista eu não sou muito fã disso não mas um segundo cenário então aqui galera que pode talvez ser mais propenso a acontecer né, segundo a minha opinião aqui que eu trago pra vocês é simplesmente se na série nós não tivermos realmente o Pennywise sim imagina então por exemplo galera como eu falei aqui no vídeo pra vocês mesmo o Pennywise não aparece na série e a série realmente foca muito mais nas questões da própria cidade as consequências que o Pennywise causa na cidade então o Pennywise pode ser realmente uma força sobrenatural abstrata que fica no pano de fundo a gente sabe que ele é o causador disso tudo mas a série vai focar muito mais nos personagens como eles lidam com essas situações as relações dos personagens e todas essas questões então em relação à cidade tanto que a série se chama Welcome to Derry então talvez foque muito mais na própria cidade por mais que a sinopse e o que falaram com a gente anteriormente é que a série também abordaria a história de origem do Pennywise o que vimos um pouco em It Capítulo 2 mas então parece que podem ter descartado essa ideia inicialmente então focar muito mais em Derry o que pra mim também pode ser um tiro no pé porque assim querendo ou não a franquia It tá muito nem relacionado ao próprio Pennywise ele é grande cara é o grande ícone dessa franquia It e simplesmente trazer uma série sem o Pennywise pode ser um tiro no pé e também desviar várias pessoas de querem assistir essa série sem um grande vilão ali na série né galera ou seja então vamos ver o que vai rolar a partir daí qualquer uma das duas ideias eu não sou muito fã não a série realmente tem que ser uma coisa muito impactante tem que fazer um marketing muito grande pra fazer a gente querer assistir uma série no universo do It sem o Pennywise então vamos aguardar o que que isso vai rolar né galera obviamente mais informações eu trago pra vocês como já temos né o início das filmagens obviamente mais e mais fotos podem vazar ser disponibilizadas eu trago pra vocês e assim a gente começa a criar mais teorias baseadas então nessas novas fotos informações que podem vir a partir daí galera então vamos aguardar né então dê um like nesse vídeo se vocês gostaram dessas novidades é rapidinho papum aqui e também se inscrevam no canal se vocês não são inscritos que a qualquer momento tragam novidades sobre o Welcome to Derek pra vocês e ativa o sininho pra vocês não perderem futuros conteúdos muito obrigada galera então até os próximos vídeos tchau tchau